A galera sempre fala comigo assim, Foguete, mas aonde... Você tem cartinhas para vender? Aonde que eu acho as suas cartinhas para vender? Agora, você pode vender e comprar as suas cartinhas aqui na Magos Market. Inclusive, eu já cadastrei várias aqui, ó. Todas as cartinhas aqui estão para venda. Aqui na descrição você pode encontrar o link para comprar. E se acaso você comprar alguma cartinha minha lá, eu ainda mando de presente para você alguma assinada, beleza? Os precinhos aqui tudo baratinho. Então, conheça aí a Magos Market. Cadastre as suas cartinhas lá para você vender. Compre a dos jogadores lá também. E é claro, se for se cadastrar na Magos Market, não esqueça de usar o nosso código Foguete na hora de se cadastrar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma cartinha nova. E no vídeo que eu fiz, né, sobre as melhores cartas, eu trouxe essa carta. Eu não sei falar o nome dela em inglês. É o Tumblr... Tumblr Wid... Fizzing, sei lá se é isso. Mas a ideia dessa cartinha, quando eu fiz o vídeo, eu falei que eu queria testar ela no Monogreen Tron. Eu acho ela uma cartinha muito da hora. Duas manas. Você cria uma token, né, uma criatura verde elemental. X barra X. Onde X é o maior poder das criaturas que você controla. Mano, duas manas. Você vai criar no mínimo nesse deck, no mínimo por duas manas, uma 4x4. Eu acho bem saudável, tá ligado? Mas vamos supor que você colocou aqui, sei lá, um Ent na board. Ou você tem aqui o protótipo, né, o Golem. Ou você fez uma cascata, de repente, aqui tem uma Elstro, 7x7. Ou por duas manas, você pá, um 8x8. Sei lá. Essa é a nossa ideia. Essa carta, ela é bem legal. Ela é bem legal. Só que, assim, o único problema dela é cair na cascata do Maestro. Por isso que eu não estou jogando com o Dinossauro, por exemplo. Eu acho que o Dinossauro seria uma carta também interessante. Mas como que a carta da cascata, você joga antes, né, do Dinossauro, por exemplo, cair em jogo. Se não tiver nenhum bicho, não vai ter como copiar. Vai ter uma criatura 0x0. Então, não adianta muito. Por isso, eu não só estou usando aqui os Maestro como cascata. Inclusive, falando de cascata, daria pra gente testar uma outra carta verde aqui, que eu também acho legal. Que é essa outra cartinha aqui. É o Fristrider. Sei lá. 3 manas, 1,3,3. Se você não pagou mana na cascata, você joga de graça essa carta. Ela entra 5-5. Então, se a gente pensasse, talvez, uma base um pouco mais Gru Cascade, pra essa carta cair na cascata 5-5, eu acho legal. É forte? Acho que não. Mas é uma groselha das boas. Então, a nossa ideia aqui, eu aumentei um pouquinho na base de manas verdes. A gente vai tentar fechar o Tron, fazer bichos grandes, igual o Monogreen Tron já faz. E aí, por algum motivo, do nada, duas manas, no mínimo, 4-4 aqui. Eu achei bem legal. Então, essa é a nossa base do Monogreen Tron. Eu troquei um pouquinho das Lens aqui, pra colocar mais florestas. Eu quero ter. Eu também passei a usar o Ent pra buscar, justamente, essa floresta. Porque a nossa cor verde só vem das estrelas, né? Então, eu coloquei os Ents pra poder achar essa mana verde. E é isso. Nossa ideia é fazer bichos grandes, bem parrudos. E, cada vez, quanto mais, melhor. Bora lá. Testar mais cartinhas novas. Bom, com cartinha nova vai dar bom. Um terreno, uma estrela, que eu posso buscar uma... E tá. Nadral. Não sei do que ele tá jogando, mas acho que... Podemos... Que cara está, mano. Ligou pra 6. Olha lá. Isso ali. Ó, comprou. Pela vai. Raquidão ali? Sim, o que mais? Gricks Affinity? Ok. Fazer a... Vou gerar aqui pra verde, eu acho. Ok. Compramos a carta. Por que eu não acho uma land do Tron? É, não era exatamente essa. Mas tá bom. Teror. Fazer aqui. Se eu comprar, eu fecho. Vai, não anulou. Ok. O seu terreno é um 3-3 agora. Quero muito fazer quente agora, viu? Pra dar bloco naquele... Não vou nem ciclar aqui. Eu vou ficar com o jogo meio atrasado, talvez. Tem outra verde. Semana vai. Eu preciso fechar meu Tron. Se eu fechar o Tron, eu acho que eu vou ter um jogo muito bom. Fechá-lo. Não, eu vou fazer... Mana vai. Mana vai. Mais um. Fech. Um Gricks Affinity comum. Fech-3. Qualquer bicho. Boa. Fech. Eu ainda não vou ciclar o Troll. Temos as manas verdes aqui. Fech. Progmite, mas... Progmite. O bicho, hein, deck. Vamos fechar esse Tron. Tá? É... Fech. Aqui temos 7 manas É um Pelo do bloco Todo turno agora Quadrão Hulk do De 1 em 1 Aí na volta eu vou ter 3 4, 6, 7 10, 11 mano 11 manas Me parece legal fazer essa combinação Aqui Vai dar bom, vai dar bom Fala aí gão Tô meio agalvando aqui O importante é isso Tá aí Dá pra fazer isso Aralderton Bem, é isso Eu ainda deixei a mana Aqui pra você Esse talvez você Troncingam Anulou Tenho 3 manas No tron fechado Pra apagar Mas beleza Tem outra removal Dois Galvanic Agora Estrela 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 Passou Beleza Já estamos no lucro Aqui Muito no lucro 6, 4, 5 8 Menino Ulamog Menino Ulamog Vou tomar uma nu Opa Comprar uma Mas eu ganho 5 Obrigado Vai 7 Vai dar uma removal Boa Ali Show Cast Tau Três Vai anular Mesmo que eu pague Três Tirar Aqui Apagamos Nossa É claro Amogs Estrela pra estourar daqui a pouco Só passa Amaralder aqui Chegando cedo Vai fazer a diferença Eu só quero fazer Meu elefante 8-8 Gorila Skrarkam Skrarkam Boa Hora que esse Ulamog Bater Eu quero ver Ganhar 10 de vida Uma na mão Do amigo Só passa o turno Deixa eu fazer Meu 8-8 Deixa eu testar Minha carta Fala Vinagre Boa noite Meu querido Deixa eu só fazer A minha cartinha Legal Só quero um 8-8 Sabe Boas Assim Por duas manas O porcão O porcão Aqui Ganhar Aqui Tenda Tenda Acrela Tenda Tenda Vamos ver Já fiz a minha Não fica Tá de saco Gente Fazer o jogo certo né Por que não Uma Vou tomar um anulo aqui Com a mod Alô Rafinha Estou te procurando Gigante Léo Opa a gente não apareceu ainda Cinco cartas Eu vou tirar Três Quatro Mais dois Marauders Que eu realmente Ganho esse jogo E o gorilinho ali né Vai que dá bom Tem terrenos né Três cartas do site Mas Falei Ana Passou aqui Não tem que pôr essas Essa mão tá bem lenta Tá ligado Vou buscar um land Que é floresta Vou comprar uma carta Nada me garante Acho que eu prefiro uma mão melhor Vou que pá Vai Vou tirar isso Porque esse aqui é o boost No mesmo caso Eu resolvi Tá Tá É uma mão um pouquinho lenta Mas vamos tentar Estrela 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 Está A gorila Chamando Vai Está Já que eu comprei Terreno Eu vou Passar Ficar uma floresta Wells Wow Pegue a gente aí Irmão Primeira vez falando Não sei Segue ainda Bem-vindo ao nosso canal Posso buscar duas florestas Aqui talvez Real mesmo Limpar um pouquinho Novamente Novamente Estou naquela play lenta Sem tron Estamos bem lentos E eu vou buscar outro É seis manas mesmo Se eu não fechar o tronco Joga Não quero Não quero Fazer uma mana e passar Eu acho Eita O que é o que me gera A mana do gorila Xamã Eu vou comprar Mais um O parceiro Não aparecer em dez minutos Isso Ele não aparecer em dez minutos É dois a zero Para você Contou Que é a regra do mall Mano Não estou sabendo Dessa carta Mas se não Se deu algum problema Com o mall É problema do mall Irmão Não tenho o que eu possa fazer Infelizmente A gente pode Igual Ganhar no tempo Travar Cair a conexão É uma regra do mall Tomando Bora comprar um gorila Xamã Pirenforcer Aí você me aperta Aí você me aperta Amigo Ô Tô cega Aí eu não vou aguentar Essa pressão Achamos a torre Tá Ju Aqui eu vou tomar Dez na volta Aí vai Não é que ele veio Ele veio Por um atrasado Agora os bichos Já estão tudo Entrando Pegamos três terrenos Mas um turno atrasado Uma man Com a minha Mais uma Jump block Vila já fez mais Do que ele precisava Levou três terrenos E evitou quatro De dano Muito Peça do tron Assim do topo Tá ligado Só pra Pra eu ver Uma coisa Quatro Cinco Mano Fazer Esse bicho Três Fazer o quatro Quatro Aqui Saga Tá bloco No meu Forcer Tá Difícil Esse jogo Viu Tratado Vai ser Pra ele Não ter A removal Né Terou Uma vermelha Pra não Achar o Galvani Que vai Pra lá Não Achou Estrela Nossa Eu podia fechar O tron Aqui Fazer Um Maralder Vou fazer Vários B Vou fazer Vários Beats Bateu Tudo Eu sou Obrigado A bloquear Aqui Ou Vamos lá Se eu Fizesse Eu Bloquear Aqui Eu vou A dois De vida Tá Aí na volta Três Três Quatro Cinco Eu Precisaria Comprar Uma mana Qualquer Eu faria Dois Bicho Faria Dois Bicho Se eu Bloquear Aqui Eu Não Comprar Mana Eu Tô Morto De Qualquer Jeito É Que eu Tô Morto De Qualquer Jeito Eu Vou Assim Morto De Qualquer Forma Mesmo Fala Gui Gomes Salve Mano Ai Podia Ser A Outra Play Man É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se eu Fizer Um Bicho Só Que é O Marauder Que seria O Certo Eu Faço E Aí Ele Bate Eu Morro Entende Então Eu Vou Ter Que Fazer Aqui Ganhando Uma Vida Eu Pago Quatro E Faço Uma Cópia Eu Travo A Borde Que é O que Eu Tenho Travo A Borde Ganho Três De Vida Não Morro Pro Galvani Galvani Quase Cinco E E Aí Se Eu Não Morrer Pro Dois Galvani Será que Ele Não Tem Um Ele Vai Ter Que A Dois A Cartinha Ó Ó Ó Cartinha Como Vem Ó Ó Errou Meu Porco Quatro Quatro Amigos Tá Vamos Aqui Put Cast Sai Pra lá Jacaré Ai Meu Deus Duas Vermelhas Sacrifico Carton Leng Se ele não Aparecer É Dois A Zero Ou Me Fala Que Já Coloca O Resultado Pra Você Ah Já Meu Deus Achou Os Dois Galvani Que Mentira Estrela Onde Vida Onde Vida Ui Fechamos O Tron Pode Brincade Cara Só Não Me Dá O Bolt Tá Ligado Dois Marauder Vou Bater Assim Ó Torcer Pra Ele Matar Meu Golem Eu Morro No Galvani Tá Ligado Qualquer Forma Eu Tô Morrendo No Galvani Então Ele Vai Tomar Sete Ah Mentira Você Ganhou Mais Uma No Deserto Pé Pé 15 Aqui A gente Tá Na Torcida Ele Não Pode Bater O Porcão Tá Ali Na Borde Não Pode Estourar A Chromatic Pra Buscar Se Fizer Disputa A gente Ganha Vida Opa Tão Deixando A gente Sonhar Aqui Hein Ah Beleza É Tudo Nosso Ganhar Cinco De Vida Buscar Um Land 10 Dez De Vida Buscar Um Lento Ó O prêmio Tá Em dia Guigão Não Vai Me Dar Essa Galvani Que Do Nada Tá Tá Lá Pô A gente Fez a Carta Do Tim Aqui Ó Como Que Não Ganha Ris Risada Né Eu vi O quadro Na casa Dele O quadro É Maravilhoso Arte Do Gui Gomes Viu Bora Amigo Deixa eu Ganhar Meus Dez De Vida Aqui Tô Feliz Porque O meu Porco Funcionou Fazer uma vidinha Aí Só tem Uma Na mão Não é Possível Que Essa Homem É O Galvani Passa Pra Nós Vai Essa Fala Assim Se Primeira Vez Que Você Fala Com A Gente No Chat Mano Não Sei Se Você Se Se Desconectou Mano Então Vou Considerar Vou Esperar O Mall Da Vitória Claro Mas Vou Considerar Que A Gente Ganhou Esse Jogo Tá Espero Que Volte Aí Pra Você Não Deu Desconect Consiga Terminar O Evento Mas Aqui Vamos Ganhar Vamos A Onze E Aí Buscarei Um Land E Aí Eu Vou Bater Com Tudo Obrigo A Bloquear Porque A Bater Mais Do Que 15 Bloqueando Vai Morrer Alguns Bichos Morrendo Alguns Bichos Eu Vou Ganhar Se Morrer Um Que Se Se Eu Ganho Mais 10 Essa É A Minha Ideia Caso Nosso Vídeo De Corte Aqui É Porque O Amigo Realmente Não Conseguiu Voltar Para O Jogo A Gente Ganhou Pelo Desconect Ali Do Mall Um Jogo Que Também Acho Que Tá Legal Pra Gente Pra Pelo A Pelo Pelo ere Di Vídeo Pelo A etic Pelo Que Te Im Po A Po